40 Martírios de Sebaste, dia 10 de março Quando falamos de dia 10 de março, nos voltamos para as figuras dos 40 Martírios de Sebastes. Eles abriram mão das próprias vidas para testemunharem o amor a Deus. Se negaram a oferecer sacrifícios a deuses que não fossem Nosso Senhor. A história dos 40 Martírios representa o santo do dia de hoje. Se deu no ano de 320, quando estes homens deram testemunho do Martírio. Tudo começou quando em 313 d.C. os imperadores Liciano e Constantino assinaram o Edito de Milão. Este documento dava liberdade para as religiões e para as manifestações públicas. Contudo, passado um tempo Licínio, passou a perseguir aqueles que frequentavam a Igreja Católica. Assim, ele prejudicou padres, bispos e também famílias. Neste contexto, então, 40 homens divididos entre oficiais e soldados cristãos serviam ao Império. O imperador Licínio decidiu retomar uma lei, na qual dizia que para se servir ao Império, era necessário sacrificar aos deuses. E foi então que muitos não aceitaram, o que incluía estes 40 homens que hoje representam o santo do dia. Cada um deles deixou por escrito suas despedidas. Eles pediam orações aos diáconos e bispos, e que seus corpos fossem enterrados juntos. Eles se entregaram ao Martírio, porque não renunciaram a Jesus Cristo. Foram então colocados em um tanque gelado de um dia para o outro, e depois seus corpos foram queimados. Um dos 40 Martírios de Sebasti buscou a pia de água temperada, que era separada para aqueles que quisessem abjurar de sua religião. Mas teve um choque térmico e morreu ali mesmo. Já os outros perseveraram em testemunho do amor de Jesus. Oração aos 40 Martírios de Sebastis Acácio, Aécio, Alexandre, Angias, Atanásio, Caio, Cândido, Xúdio, Cláudio, Cirilo, Domiciano, Domu, Edélcio, Elvico, Eutichio, Flávio, Gorgônio, Eliano, Elias, Heráclio, Exístio, João, Bibiano, Leôncio, Lisimátio, Militão, Nicolau, Filoquitimão, Prisco, Quirião, Sacerdão, Severiano, Sicínio, Esmaragdo, Teodulo, Teolófilo, Valente, Valério, Xibiano e Xântias. É por eles que rezamos hoje, ainda que não haja uma oração específica. Sendo assim, usando o exemplo de fé que eles tiveram, faça suas preces rezando o Pai Nosso e colocando muita fé em cada palavra a ser proferida, em cada agradecimento e em cada pedido feito. Santo do dia indicações, a fantástica jornada de um religioso de nossos tempos, perseguido, mas que nunca se abalou na fé, sendo premiado com a santidade. Um milagre aconteceu aqui no Brasil, bem pertinho de você. Clique no link na descrição do vídeo e saiba mais. Clique no link na descrição do vídeo.